Você falou da produção do seu disco Dessas produções todas Eu te digo Uma das duplas mais bem sucedidas Na produção do Rap Nacional Foi o Jamaica e eu A gente se entendia muito bem A gente sabia trabalhar junto Quando eu sentava junto Não tinha pra ninguém Não tinha pra ninguém E o Jamaica Ele é um cara muito musical também Juntou contigo É um cara que domina tudo E assim É que nem você falou Se o Câmbio Negro Tivesse aquela formação Juntamente com você Por trás na produção Até hoje Não tinha pra ninguém E assim O que você falou É corretíssimo Os dois Quando se junta É outra parada Do que trabalhar isoladamente Eu me lembro Quantos discos Do minha parte Eu faço Até o O Coroa Você Vive Cara Você Morre Do Cirurgia Moral Mano Quantos clássicos Que nós fizemos Que estourou Eu me lembro Que muitos caras De outros estados Faziam um disco Cheio De Um CD De dez músicas Só estouravam Uma música Tu só ouvia uma música E pô Quando você e o Jamaica Tava na fita Você colocava Da primeira A última Você não pulava Isso que era um louco E era com cirurgia moral Era com código penal Era com álibi Era com câmbio negro Era com comando de MC Entendeu? Era com sistema negro Sacou? Então Aquela época Ali Foi A golden era Não tem nem Muitos adjetivos Para falar Foi o desbravamento Foi uma época Muito feliz Foi uma época Muito legal Entendeu? Infelizmente A gente estava numa época Que o rap Não tinha essa voz Que tem hoje Que se fosse um simples Isso tudo Sem internet E velho A gente Quando criou o mercado Aqui Você entendeu? No DF A gente invadiu São Paulo Eu lembro Eu Para atravessar Aquela galeria lá Eu levava naquela época Tinha muito mais loja De disco Do que de roupa Eu levava quase uma hora Para atravessar a galeria Do rock lá em São Paulo Eu tinha que entrar Em cada loja Falar com cada cara Era complicado E a gente Os nossos discos Estavam todos estourados lá Bicho A gente invadiu a cena De uma maneira escrota Você entendeu E o DF Para você ver Numa época Que nem se falava Em Rio de Janeiro Mesmo com o Gabriel Pensador Não se falava De Rio de Janeiro Em São Paulo Você entendeu Era foda Era o DF Pare a pare Com São Paulo Direto E nós tinha O grupo Que batia com o Racionais Que era o Câmbio Negro Exatamente Entendeu? Batia de frente Então moleque Era treta Era treta E os caras Viam fazer show Aqui Os caras já sabiam Que era treta Tinha que respeitar Os caras Os caras Tudo vinha na moral Tchau 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 Tchau